Dia dos namorados e meu cacete Aqui no baile foi, tu vai ficar molhadinha Aqui no baile foi, tu vai ficar molhadinha Pra te deixar molhadinha, te deixar novinha De casa e te deixar novinha De casa e mete nela Tá nela, tá nela, tá nela, tá nela Tudo na buceta, né, mete nela Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga de foto pra tu Ele gosta de comer chota Ele gosta de comer cu Índio, índio come chota Índio come cu Índio come chota Índio come cu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota Índio, índio come chota Índio, 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 índio Índio, 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 índio Zupa, ficha, batata Zupa Índio, 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 índio Índio, 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 índio Índio, 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 índio,